Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez. Minha entrevistada de hoje que é Andréa Brauer. Deixa eu falar um pouquinho dela. Andréa Brauer, designer da marca Fresa Kids. Uma empresa dedicada à estamparia, utilizando os próprios desenhos das crianças, promovendo a criatividade desde cedo. Olha a importância. A marca foi fundada em 2020 e a cada ano participa de diversos desfiles, sempre incentivando a criatividade das crianças. Este ano, mais uma vez, estaremos presentes no desfile Moda em Foco, que ocorrerá no dia 28 de abril. As crianças que desejam participar, fazem uma doação de agasalhos em troca da experiência na passarela, apresentando as suas criações. Tudo bem contigo? Olá Tamiris, muito obrigada. Estou muito feliz em falar da Fresa Kids, algo que eu tenho bastante paixão, trabalhar com crianças. E a Fresa Kids, ela trabalha com as próprias estampas das crianças. Os próprios desenhos são estampados. A empresa surgiu em 2020, no meio do caos pandêmico. E foi utilizado, o primeiro desenho foi inspirado no desenho da minha filha. Tem o livro que a gente lança esse ano. A página do livro está o desenho, o primeiro desenho lá, feito no cartão, bem interessante. Que a criatividade, muitas vezes as pessoas pensam que elas têm que procurar em lugares lindos, em livros, sofisticados. Não, a criatividade está em todo lugar. Com certeza. Agora, esse livro, essa moda, Fresa Kids, por exemplo, por que tudo isso? Você gosta de trabalhar com crianças, com um modelo Kids, vamos falar assim? Uma das minhas verdadeiras paixões. No livro eu especifico bem, né? Eu sou mãe, não só como profissional, mas também como mãe. Então, assim, hoje em dia, educar as crianças, você pode até colocar num colégio muito bom. Então, mas não é tudo. A educação de casa é importante. E como é que você se aproxima do seu filho, né? Sim. Então, a minha filha gostava de desenhar, porque como eu sou designer, eu ficava lá sempre pintando. E tinha muitas cores, muitos lápis. Então, ela ficava lá emprestando os meus lápis de cor, as minhas tintas. E eu ficava perguntando pra ela, como é que... me fala mais sobre o seu desenho, por que que é, né? E isso tinha um contato muito interessante, porque ela dialogava comigo e eu aproveitava pra educar, pra levar pra outras áreas da vida, né? Que é muito importante. E nisso surgiu a ideia de estampar. No dia que eu fiz a primeira impressão dela recebendo, né? O olho brilhando assim, eu falei, olha que legal. Posso expandir essa ideia pra outras crianças, né? E, de fato, toda vez que uma criança recebe o produto dela, pode ser num produto mais simples. Brilha o olho, você pode ter certeza. E ali nasce uma segunda coisa muito interessante, que eu falo pra todos os pais. Eles conseguem ver duas coisas. Primeiro, que eles podem criar um produto. Em base a isso, eles já são empreendedor nato. Olha só. Com um desenho, que era só um desenho, eles viram ser empreendedor, né? É fantástico isso, né? E aí já dá imaginação pra família toda, né? É muito legal isso. As pessoas me dizem, falam, o que que é? É um... só um desenho? Não é só um desenho. Não é simplesmente um desenho. Quando você vê o seu filho recebendo isso, você percebe que não é só um desenho. Exatamente. E a moda em foco, então... É um outro evento também que eu sou... É um evento, mas uma situação sua, né? Por isso que eu falei que são vários assuntos. A moda em foco, ela tem um encontro no mundo artístico, né? De vários setores, né? Iniciamos na parte da manhã com os kids. À tarde tem a imprensa também falando, perguntas para os designers, para os estudantes da faculdade que têm interesse em saber mais sobre moda, sobre arte. Tendo dúvidas. Entre outras coisas, isso. E à noite, finalizando a tarde, mais ou menos desde as 8 horas, inicia o desfile que vai até as 23. Então, bastante pessoas, designers internacionais, né? Temos Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Tem uma entrada de 70 reais, sim. Tem que cobrar antes porque os ingressos são limitados. A gente também trabalha com as universidades, num projeto muito bacana, mais uma vez, sobre moda sustentável. Bom, todo mundo, todo lojista tem um problema, que é comprar coleções. Mas os anos vão passando e sempre tem uma peça, outra que muitas vezes fica parada lá. E nós pegamos essas peças, nós entregamos para os nossos futuros designers, todos maravilhosos, e eles vão dar um toque de 2024 naquelas peças. Mais uma coisa para conferir aí. E isso é muito interessante. É muito interessante que os lojistas possam ver como que eles conseguem dar um novo olhar numa peça que está estancada lá no estoque. Por quê? Porque podem chamar os estudantes, olha, eu estou com esse problema aqui, qual é a ideia que você me dá? Então, eles podem trabalhar nisso também com os lojistas futuros. É bem interessante. Eu convido, geralmente, todos os pessoal que tem loja, que tem esse problema, aí dá uma olhadinha no desfile e vê com seus próprios olhos a maravilha que eles conseguem fazer. Agora, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a campanha do Agasalho. Eu achei muito bonito isso de você, André. Muito bonito mesmo. E qual o objetivo da campanha do Agasalho? Você sempre fez isso? Eu sempre trabalho em algum projeto, sempre vou modificando, de alguma maneira, ou tem relação a estudo, ou agasalho, mas sempre tem alguma doação. Uma coisa pessoal minha, não só é você arrecadar dinheiro através do seu trabalho, mas também contribuir de alguma maneira. Por outro lado, as crianças que vão participar também, que fazem o projeto da Fresa Kids, a gente quer que as crianças tenham esse lado também do desapego. Falar, não, eu quero doar. Elas também, as roupinhas não servem mais. Isso, exatamente. Vai ter uma coisa muito interessante, vai ter um espaço de exposição onde todos os designers vão estar com uma roupa, um look, talvez mais até. e essa sala, ela é gratuita em troca de agasalho. Mais uma vez. E os teus contatos, como que a gente vai fazer? Como que nós vamos deixar? Você tem o seu Instagram? Tenho, tenho o meu Instagram pessoal. Eu vou deixar todos os meios de contatos e quem quiser vai ser muito bem-vindo. tanto para a campanha como para o dia do desfile. Eu espero vocês, seja para participar na campanha de agasalho ou dia 28 de abril no Carimã, para conferir de perto todo esse trabalho que a gente está fazendo, seja com as crianças, com as faculdades, ou para conhecer de perto os trabalhos dos designers internacionais, que são destaques em seus países e fora deles. Para nós é uma honra que eles possam trazer as suas obras aqui, tanto na sala de exposição, quanto pessoalmente no desfile. André, muito obrigada por ter vindo e ter falado desta grande novidade que estará acontecendo na nossa cidade, em Foz do Iguaçu. Eu que agradeço, agradeço pela oportunidade, de coração, muito obrigada pelo apoio prestado para nós e para todos os envolvidos do evento. Exatamente. Breve estaremos registrando tudo a Moda em Foco aqui em Foz do Iguaçu. Oi, gente! Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicredi 2024. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu já estou com o Edson Ribeiro. Ele é terapeuta com resultados. E é muito importante a gente falar que é um terapeuta com resultados porque ele junta reflexologia e também com um outro método que nós conversamos esses dias. Ele estará falando sobre isso. E vocês vão observar. nós vamos mostrar aqui para vocês os pontos que ele vai encontrando no pé. Então, como nós já fizemos matéria sobre auriculoterapia, auriculoterapia, que é os pontos que nós temos na orelha, mas nos pés também temos. Tudo bem contigo, Edson? Graças a Deus. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, estamos com mais esse método aqui atendendo os pacientes, tanto só na reflexologia, mas os pacientes com câncer, nós fazemos reflexologia e o método Kovatik. Os dois. A recuperação é rápida. É mais rápida. Eu tenho notado que os pacientes têm o protocolo, é um ano do Kovatik, e com a reflexologia nós estamos conseguindo 10, 11 meses com o total resultado. Que bom. Então, aí são pontos que a pessoa tem nos pés, que é um mapa aqui do corpo humano integral. Começando aqui as partes superiores, que é aqui o dedo do pé, que representa a cabeça. Já na dobra aqui o pescoço. Aqui vai descendo aqui, vai descendo para o coração. Essa parte aqui pulmonar, toda a parte pulmonar da pessoa. Mas no meio aqui aparece a parte digestiva, todo o intestino delgado, sino grosso. Aqui nós temos o rinho, o fígado, e a parte aqui do calcanhar, a parte pélvica da pessoa. Dores pélvicas, aparelho reprodutor, tudo aqui. Aí do lado nós temos aqui essa curvatura do pé, que representa a nossa coluna dorsal. Pode ver aqui, é uma coluna. Se você ver, é um desenho de uma coluna dorsal. Verdade. Então a gente trabalha aqui, toda a questão da coluna, a parte dorsal, a parte medial, e a parte L1, L2, L3, que é do cóccix. Massageamos toda essa parte, se a pessoa tem problemas de coluna. E aqui também, na parte superior aqui, tratamos, estamos em chaquecas, dores musculares, tratamos aqui a hormonização do corpo, aqui tem outro ponto aqui, fibromialgia, aqui laterais, e aqui na lateral. Aqui na outra lateral, aqui a parte da costa, do ombro, braço, antebraço, tudo aqui. E aqui, nessa parte aqui, útero, aqui bexiga, aqui rim, toda essa parte aqui, você pega o rim daqui, vai até na bexiga. Se você tiver infecção urinária, a gente trabalha essa parte aqui toda. Então, é uma desamor, é uma harmonização, na verdade, harmonização do corpo. Harmonizou o corpo, fazendo as sessões, a gente tem um protocolo, a pessoa vai melhorando, os fluxos vão se evoluindo, e a pessoa vai se curando, mesmo mexendo aqui, cura lá em cima. Não precisa fazer lá. Apesar que nós fazemos o trabalho lá na cabeça, no ombro, nas costas, no braço, e no antebraço também. São pontos que existem lá também. E a pessoa se sente uma melhora fantástica. Quem tem fibromialgia, nós temos aqui muitos pacientes com fibromialgia, estão conseguindo um resultado fantástico. Pessoas que, às vezes, nem estão andando mais, quem tem fibromialgia, também eles têm uma dor generalizada no corpo. Dói o corpo todo, né? Todo o corpo dói e a pessoa não dorme direito, não come direito, perde a vontade de fazer as coisas, não anda. De noite, ela não consegue ficar de um lado nem do outro. E a única maneira é tratar com reflexologia. Remédio é tratar o efeito. Lembra que nós conversamos com outra matéria? Nós temos que tratar a calça. E aí, tratamos a calça. Sempre tratando a calça. O paciente já está aqui. Não mascarando a doença. Não mascarando a doença. Então, nós começamos esse trabalho e estamos indo bem, porque os pacientes estão... É resultado, o que você falou. Eu trabalho com resultado. Se o paciente não melhora, me diz, eu já encaminho. Ele pode procurar outra pessoa. Graças a Deus, ninguém ainda voltou para falar. Eu vou procurar outra pessoa. Nós estamos fazendo aqui. Então, eu continuo à disposição, naquele mesmo local, que você já divulgou, no meu telefone, você vai colocar aí. as pessoas que quiserem vir aqui, estou à disposição para ajudar, da melhor forma possível. A doutora Maria Luíza, a dona Maria Luíza, que está aqui deitadinha. É isso? Ela não quer falar com a gente. Ela sempre prefere não falar. Porque ela está quase dormindo, na verdade, porque isso tudo é tão gostoso. E ela já está vindo pela sexta vez. Ela tem câncer, e está tratando. Já está em remissão o câncer dela. Nós estávamos conversando. Eu acho que não vai demorar muito. Nós vamos até liberar ela lá no primeiro trimestre do ano que vem. Eu tenho certeza que a senhora já vai estar liberada. E vai continuar o tratamento. Nós fazemos um tratamento, a posteriori de todo o paciente que contrai a doença, é um protocolo mensal para não aparecer mais nunca essa doença na vida dela. Por causa que usamos o isolante, o VATIC, que ele vai da pessoa, vai usar o resto da vida. E a refletologia tem que estar sempre fazendo. Porque mesmo que você consiga sanar o problema do paciente, com as condições de clima, alimentação, outra coisa, volta algumas dores. Aí tem que fazer novamente. Mas eu oriento aqui as coisas que fazem mal para a pessoa. Eu já tiro logo no começo que provoca dores também. Então é questão de alimentar e questão emocional. Muito também das pessoas que vêm aqui é questões emocionais. São coisas que aconteceram no tempo mais passado, no tempo. É uma coisa que... Um evento muito forte que aconteceu na pessoa. E isso provoca também dores. Eu trato também as dores emocionais, que a maior parte dos pacientes são dores emocionais. Edson, você como terapeuta, você recebe muitas pessoas. Ele fala mesmo que ele atende às sete às sete. É o dia todo atendendo as pessoas. E hoje a gente vê que depois do COVID, muitos casos têm acontecido. Eu vejo que as pessoas parecem que estão mais doentes. Não sei, é uma impressão minha. Ou é isso? Eles reclamam disso. Os pacientes reclamam, que depois da COVID, eles não são mais as mesmas pessoas. Agora, a gente não pode fazer uma avaliação, porque eles falam que a vacina veio muito rápida. Isso aí é lógico. E a coisa... Eu concordo. Então, assim, eu acho que é um tipo de uma sequela que aconteceu. Porque não existia isso, o que está existindo hoje. Então, a gente não pode afirmar nada. Medicina é medicina. Enquanto isso, e ajudando as pessoas. O importante é isso. O importante é ajudar as pessoas. As pessoas pararem com as dores delas, mudar o sistema de vida, mudar o sistema de alimentação. E é isso que está curando as pessoas. Não é simplesmente o remédio. O remédio, talvez, é paliativo. Então, tem que tratar, mais uma vez, a causa. Nunca foi feito. Sempre a causa. Sempre a causa. É o que eu faço no Covatic. E estou fazendo agora na reflexologia. Acrescento no protocolo alimentação. E também faço um lado de psicoterapia, do trabalho que eu faço. Que eu faço o curso em Curitiba de mestrado. Na área de conhecimento da pessoa humana. Estudar a pessoa humana quem que ela é, de onde que ela veio, como ela veio. E eu vejo mesmo a questão lá desde o início. A questão da célula mãe. É de lá que começou a coisa. E aí, assim, isso é tratar a pessoa. É o indivíduo. Não tratar a doença. Então, esse é o meu protocolo. Tratar a pessoa. E não a doença. E é verdade, né? Edson, tem uma parte do pé, às vezes eu faço massagem sozinha em casa, que é aqui, ó. Por que que às vezes a gente mexe aqui e dói tanto? Então, aqui tem dois pontos. Aqui tem um plexo solar, que nós chamamos. Esse plexo solar é como se fosse o ponto-chave do corpo. Entendeu? Você mexendo aqui, né? Tem uma técnica aqui de horário e anti-horário, né? Uma técnica, né? De pressionar e despressionar. Você libera uma energia positiva para o teu corpo. Para ele poder trabalhar. Para ele poder fruir. Então, se chama plexo solar. Ele está aí, bem perto do coração. Aqui, ó. Entre o pulmão. E é bem geralmente aqui. É o mapa do pé. Você pode ver. Está lá. Na pessoa humana, fica aqui no peito. Aqui. E eu também massageei aqui com as pessoas. Como diz que é o peito de pombo? É. Aqui, geralmente, eu faço uma manobra e a pessoa respira e solta e ela acha que está doendo. E é isso mesmo. Por quê? Porque o plexo solar está interrompido. Então, mexendo aqui, você já ajuda muito. É claro que não é só isso, né? Mas você já percebeu. Mexendo aqui, já te alivia muito. É um plexo solar. É um ponto da reflexologia. É um ponto. Viu? Eu faço em mim, né? Já que não tem ninguém para fazer no meu pé. Mas eu vou fazer, né? Bom, eu vou começar a vir aqui no Edson para que ele cuide também, né? Porque cuidando daqui, cuida do corpo todo. Cuida do corpo todo. Tem que harmonizar o corpo. O corpo, uma coisa depende do outro. Nunca um órgão isolado no corpo. Uma coisa depende da outra. Então, se você não harmonizar, sempre uma coisa vai ficar ruim. Ou duas coisas ruins. Então, essa parte que eu trato aí das pessoas com dores no corpo inteiro é porque foi generalizando. Entendeu? Do pé, veio para a perna, veio para as coxas, para o joelho, vai subindo, braço, antebraço. E a pessoa fica numa loucura de tantas dores que tem. Por quê? Uma coisa vai interrompendo a outra. É uma coisa assim, fantástica, eu acho, né? O trabalho, só Deus para ver isso aí, que o corpo nosso é o corpo, é a perfeição de tudo, é o corpo humano. É a pessoa humana que Deus criou. Então, a gente tem que viver em harmonia. E em harmonia, vivendo em harmonia, temos uma vida feliz. E é isso que nós queremos, que todo mundo tenha uma vida feliz, e sadia. Verdade. Colocar as pecinhas tudo no lugar certo. No lugar. Exatamente. É isso que nós fazemos. Algo mais que você queira deixar aí, Edson? para o pessoal de casa. Não, eu continuo aqui no meu espacinho aqui, atendendo as pessoas, né? Muitas pessoas, porque, igual falei para você, muitas pessoas sofrendo com dores. Isso é terrível, né? E continuo aqui, graças a Deus, as pessoas têm vindo aqui, têm melhorado, né? e tanto no câncer, como você já fez no programa, colocou lá, como agora na reflexologia, né? E estou, assim, muito satisfeito de fazer esse trabalho, porque é igual você sempre falou, ajudar as pessoas, que as pessoas sejam mais felizes. Esse é o nosso meta, nosso lema. É isso aí, gente. A qualquer momento, nós poderemos estar aqui com o Edson Ribeiro, novamente, o terapeuta que traz resultados, pode ter certeza. Por isso que eu estou aqui fazendo a segunda matéria para vocês. Vocês estarão acompanhando o reprise, né? Que eu já fiz com ele agora esses dias. E essa matéria nova também, que vale a pena a sua atenção. Se você está passando aí por momentos difíceis, com dor e tudo, entre em contato com o Edson. Edson, vamos deixar um contato aí? Então, eu estou aqui na galeria do Espazio Hotel, Bem no centro aqui de Moarama, né? E sala 3, de segunda a sexta-feiras. Aqui na Unipar. Na Unipar. É o prédio, praticamente, na Unipar. E no telefone, 44-999-04-29-04. Pode ligar, que eu sou secretário e eu mesmo atento. É porque o paciente vem aqui, ele fica aqui tranquilo, ele atende você com toda a dedicação. Então, pode procurar o senhor Edson Ribeiro, terapeuta, o terapeuta com resultados. Que Deus te abençoe grandemente, parabéns pelo trabalho. Amém, e obrigado por você ajudar nesse trabalho tão bonito que também está ajudando pessoas no seu trabalho, no seu programa. E todo mundo fala de você. É a Tamires que falou para mim aqui. Então, por favor, gente, está passando por momentos difíceis, procura o Edson. O programa da Tamires é um programa para a família. E eu sempre procurei fazer um trabalho sério com pessoas sérias, pessoas que te dão resultados. Então, tudo que tem no meu programa, as pessoas que eu procuro, porque ela te dá resultado. Então, façam isso, se estiver precisando. Eu vou ficando por aqui com o Edson. que Deus abençoe a sua vida. Tudo de bom, uma boa recuperação e muita saúde. Fomos respeitadas e ela está bem relaxadinha. E vamos deixar ela continuar assim. Não vamos deixar ela nervosa com entrevista, não. Quem sabe um dia quando ela estiver assim bem recuperada já, que ela já estiver pulando para tudo quanto é lado que não é pipoca, daí a gente entrevista ela. Mas é isso, gente. A qualquer momento eu volto. Beijos, abraços. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro para participar é simples Depositou ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu e bora poupar tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.